Mais um Fato Nacional, um Fato da Iérea Quando te apressas e me confesses que está na hora Eu não te digo, eu não gostei de te ir embora Fiz o que a dor do seu de cor, o que me importa Mas que mal me deixas, sinto que fechas para sempre a porta O que fazes sem mim, esta hora Volta para os meus braços, me deixas bem demais Vem, não te atrases, eu perdoo-te a demora Se morais de meus abraços e nunca mais me deixas Quando tu partes, faltam minhas artes para te prender Mas se não estás, não sou capaz de adormecer Acendo estrelas pelas janelas da casa fria Mas se não chegas, sinto-me às cegas até se partia Vem, não te atrases, eu perdoo-te a demora Vem, não te atrases, eu perdoo-te a demora Volta para os meus braços, eu já estudei muito mais Vem, não te atrases, eu perdoo-te a demora Vem, não te atrases, eu perdoo-te a demora E nunca mais me deixas Vem, não te atrases, eu perdoo-te a demora Vem, não te atrases, eu perdoo-te a demora E nunca mais me deixas Vem, não te atrases, eu perdoo-te a demora Bravo!